E eu jurando que eu tenho uma folguinha e vou ter aula. Aí tá aqui o vídeo meio que sem futuro. Folga pra quem, meu parceiro? Pra filmar. Pra trabalhar. Ai, ai. E o povo ali, ó. Manhã aqui comendo uma galinhazinha, hein, manhã? Eita, a boca suja. O povo ali, ó. Tomando um solzinho. A preta não sei o que tá fazendo. Comendo, vamos sempre. Gente, eu tô muito importante. Olha o que eu recebi da Bruna Marquezine. Coleção que vai ser lançada dia 27 do 8. Em lojas selecionadas, site, app e whatsapp da C&A. Com entrega pra todo o Brasil. E eu estou apenas chocada com tanta coisa linda. É uma collab das musas maravilhosas. Bruna Marquezine e Sasha pra C&A. E se chama o quê? BFF. As peças estão lindas. As da Bruna são mais estampadas, coloridas e sensuais. E as da Sasha são atemporais, sóbrias e com jeans sustentável. Eu já escolhi as minhas peças favoritas e vou mostrar pra vocês. E pra hoje, eu escolhi esse look aqui, que é da Sasha. E eu achei maravilhoso. Além de lindo, ele tem esses detalhes aqui, ó. Que deixa a peça super estilosa, versátil e trend. Mas eu já tô pensando aqui, que as peças da Bruna são a cara da minha amiga Débora. E eu vou mandar pra ela, mas vou usar emprestado, é claro. Cheiro.